Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre os Jogos Acadêmicos de Tupã, esse evento que retomou com força total no ano passado, esse ano também tem sido uma edição muito bacana com a participação maciça da juventude aqui em Tupã e principalmente a união das faculdades e Tiago, a gente estava falando dos bastidores, diante desse sucesso que está sendo a edição deste ano, a perspectiva é de expandir para a gente fazer um evento de nível regional mobilizando as faculdades da região também. Sim, a ideia é expandir cada vez mais o evento, como eu estava falando com o Catalan, com o André, com você, aumentar o número de modalidades, ser incluída também jogos virtuais, que é o FIFA, é o LOL, que cada vez ganha mais espaço, muita gente está ganhando muito dinheiro com isso aí mundo afora, então são modalidades que estão sendo reconhecidas como esporte, então a nossa intenção é cada vez mais levar para cada vez mais gente e também a nível regional, envolver as faculdades da região, fazer um grande evento regional. E a gente conta muito com o trabalho do Catalan, com o trabalho do Candé, que estão se dedicando cada vez mais pelos nossos jovens, nosso mandato está à disposição, o prefeito Ricardo também incentiva a gente a estar procurando fazer eventos na cidade, nós como instância turística temos que trazer cada vez mais eventos para a nossa cidade, isso aí é um atrativo até regional, porque como já foi dito aqui, gera movimento da economia local, é hotel, restaurante, mercado, padaria, então isso é muito legal e tem todo o apoio do prefeito e o nosso mandato sempre à disposição. Tá certo. Catalan, só para falar, quais as modalidades hoje que são... Então, vamos contar um pouquinho da história desde quando começou, né? Então, nós começamos lá em 2015, a gente gosta de falar que... 2016, perdão, a gente gosta de falar que começou com força total o ano passado, porque nesse ano de 2016 só participaram três faculdades, que foram o Facat, o Nesp e a antiga Ezefab, que hoje é a Universidade de Brasil. Então, foi iniciado lá com o futebol de campo, o futsal masculino e feminino, o vôlei masculino e feminino, o tênis de mesa masculino e feminino, o basquete só masculino e o xadrez misto, né? E aí, o ano passado, a gente colocou como modalidade experimental o basquete feminino também, que esse ano chegou como modalidade oficial, juntamente com as outras modalidades. E esse ano, como modalidade experimental, a gente conseguiu colocar três modalidades, que foi a natação, masculino e feminino, o vôlei de praia, masculino e feminino, que é sensação hoje, né? Muita gente gosta. E também conseguimos colocar o handball, que o Brasil, ele está crescendo muito no handball, né? A gente vê a seleção feminina do handball se saindo muito bem, tanto nas Olimpíadas quanto no Pan-Americano. E o handball, tem muitos jovens que gostam da modalidade e vinham pedindo já. E eu acho que a gente já tinha pecado muito em não ter colocado no ano passado. E esse ano, conseguimos colocar como modalidade experimental, que aí no próximo ano, ano que vem, essas três modalidades entram como modalidade oficial. Como o Tiago falou, a gente quer colocar jogos virtuais no ano que vem, que isso daí vem sendo discutido no Comitê Olímpico, né? Para ser colocado nas Olimpíadas também em jogos virtuais. E também o atletismo, ano que vem, a gente quer colocar como modalidade experimental. Falou-se muito sobre nós colocarmos o judô, é algo que vem sendo pensado também. O Tupã tem essa tradição, né? Tem essa tradição, tem grandes judocas aqui de Tupã da nossa região. E essa ideia aí de querer, no futuro, trazer universidades de fora, é algo que a gente já vem desde o primeiro ano pensando. Porque a gente gosta, a gente quer pensar grande, né? Porque a gente sabe que Tupã tem potencial para isso, para realmente agregar e trazer as pessoas de fora. O Candel vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas esse ano mesmo a gente quase teve a oportunidade de receber o Inter Unesp. O Inter Unesp aqui na nossa cidade. Que é um evento que, pode-se dizer assim, acadêmico, que pode-se dizer que é o maior do país, né? E acredito que realmente Tupã tem um grande potencial para isso. A gente está falando aqui de questão de união, fortalecimento do esporte, revelação de talentos. Mas algo importante também que o Jatul traz, que é a questão de... Hoje um grande problema na sociedade é o sedentarismo. E a partir do momento que a gente começa a criar uma tradição de prática esportiva dentro da... entre a juventude já também é uma forma de melhorar a qualidade de vida, assim... Nem me fala, então. Não, a gente não pode falar, mas tem uma questão relacionada a bem-estar, né? Exatamente, exatamente. A gente estava até comentando ali fora no corredor ali que esse ano eu vou poder jogar, né? Eu gosto de handball, eu jogo handball. E aí eu estava até falando, comentei com o Rafael Menezes, peguei e falei assim, nossa, fazem 11 anos que eu não jogava, né? Fui brincar há duas, três semanas atrás lá na quadra lá, a hora que eu cheguei em casa eu pedi para a minha esposa, eu falei, mulher, tira meus sapatos que eu não estou aguentando nem tirar os sapatos. Mas é gostoso, é gostoso, né? Mas me fez pensar diferente, me fez pensar como você acabou de falar, a gente precisa sair do sedentarismo, a gente precisa sair daquela caixa e precisa pensar um pouquinho mais na saúde, né? E tenho certeza que não só a mim, mas tenho certeza que muitos outros jovens aí que talvez ficaram muitos anos sem praticar um esporte ou sem fazer alguma coisa, algum exercício físico, eles também pensaram da mesma forma. Isso é importante, né? Isso é importante. Exatamente. E vamos lá, Catalan, aproveitando aqui, como é que foi? A gente falou em 2016, venceu o campeão geral, foi a FACAT, 2017 a Universidade Brasil e agora como é que está a disputa aí? Então, é igual eu estou falando, esse ano está sendo mais gostoso de se assistir. A FACAT está em três finais esse ano, a Universidade Brasil também, a Unesco está em duas finais. A FADAP ontem foi campeã do tênis de mesa masculino e feminino, então a FADAP já ganhou aí duas finais, duas medalhas de ouro já para a FADAP. Então, está muito disputado esse ano, esse ano está muito disputado, está sendo muito gostoso de assistir. O ano passado ficou ali bem disputado, digamos assim, o segundo e o terceiro lugar entre FACAT e Unesp, e aí a FACAT acabou ficando em segundo lugar porque arrecadou a maior quantidade de leites, mas a antiga Ezefap foi vencedora do ano passado. E esse ano está bem disputado, bem disputado. Estão ali as quatro faculdades, um páreo bem grande. Então, a gente não pode nem apontar, falar assim, não, essa é favorita, essa é favorita. Não podemos apontar porque realmente está muito disputado esse ano. Os jogos estão disputados. Estão, estão. Ontem eu vi um jogo de basquete lá, feminino, entre a Unesp. Universidade Brasil e FACAT. Isso, Universidade Brasil e FACAT. Foi decidido por segundos. Nos últimos dois minutos a Universidade Brasil virou o jogo. Virou o jogo e, assim, sacramentou faltando segundos. Segundos, segundos. Então, assim, foi, a gente via a torcida lá vibrando. A disputa estava quente. Está muito disputada. Na sexta-feira nós tivemos um jogo muito bom também, que foi Universidade Brasil e FACAT também. Então, aí, parece que já viraram rivais. Então, Universidade Brasil e FACAT. FACAT que a FACAT estava perdendo por três gols de diferença, faltando cinco minutos para acabar o jogo. E aí conseguiu, no último minuto, buscar o empate e ganhou nos pênaltis. Nossa. Então, está muito disputado. Foi, assim, até eu peguei e falei para os atletas da Universidade Brasil. Vocês não têm que ficar triste por causa de um jogo desse. Foi um jogo que realmente... Estão proporcionando, né, um espetáculo para quem está assistindo lá. Diante da competitividade... Ganhar e perder faz parte. É, ganhar e perder faz parte. Mas, assim, para quem está lá na torcida, falo por mim que foi lá assistir. Pô, é vibrante. Você vê o negócio disputado ali ponto a ponto e isso é legal. Isso é legal. Não, foi muito. Foi um jogo fantástico. Ontem também tivemos um jogo. Só estamos tendo jogos muito bons, né. Só estamos... Ontem no tênis de mesa, né, a... Estava conversando com a Dilso que foi por questão de pontos. Por questão de pontos ali, de pequenos erros que foi decidido o vencedor. E ficou bem ali, bem próximo ali a quantidade de vitórias. E a gente... Nossa, está sendo muito... Esse ano está sendo fantástico. A gente pode falar assim. Outro ponto importante também, Tiago, que o Jatu revela é a manutenção das praças esportivas, né. Ah, isso. A prefeitura tem que ficar em cima, né, cuidando. Porque, às vezes, você abandona determinado local. Ah, vai usar uma, duas vezes por ano só. Não, dá para abrir mais vezes esses locais para a população usufruir. Aqueles ginásios que a gente vê praticamente abandonados. Tem que abrir para a população fornecer bola, fornecer material para a população utilizar. É uma judiação praças esportivas mal cuidadas. Não estou falando que isso está mal cuidado. A possibilidade de vierem a ser mal cuidadas. Se não tiver a utilização, por si só, ela vai... É, o que estraga as coisas é o não uso delas. Deteriora. Assim se deteriora. Você deixou um carro parado lá, ele vai se deteriorar. Por isso que uma das propósitos do programa Escola da Família, quando surgiu, foi isso. Porque as escolas ficavam fechadas no fim de semana e sofriam com depredação, tudo. Esse programa hoje coloca a sociedade nas escolas, nos fins de semana, ocupando. Você pode ver que vandalismo, depredação nos espaços públicos nas escolas diminuiu muito. Incentivando a população, mantendo esses locais bem cuidados para o uso público. A população vai lá, usa, sabe? A população respeita, faz o bom uso do espaço público. Então tem que incentivar o uso e liberar para a população. E sendo assim, elas sempre vão estar bem cuidadas para esses jogos, né? Jogos regionais, de atu, competição. Seja qualquer o que for, mas vai estar bem cuidada e sempre ponta para estar utilizada. O que eu pergunto aqui, André, já está definido para quem vocês vão destinar esses alimentos? Não, ainda não está definido para qual entidade nós vamos distribuir. Nós queremos distribuir para todas. Dependendo da quantidade, vai depender muito da quantidade. Dependendo da quantidade, nós vamos distribuir para todas. A gente pretende para três e poder ajudar o projeto do professor Clayton também, a gente quer ajudar o projeto dele. E a gente vai depender muito da quantidade que foi arrecadada. O ano passado também teve essa arrecadação? Teve, teve arrecadação. Foi distribuído para a Casa Emanuel. E foi muito bom. Foi muito bom. Eu lembro que ela estava em um período... O agradecimento deles foi muito bom. Tiago, deixa eu só fazer um apontamento e vale a pena. Também um agradecimento, na verdade, também. Desde o ano passado e esse ano melhorou demais, demais. A maioria dos jogos do Jatú, além de estar ali presencialmente, o povo prestigiando os jogos, eles também estão sendo transmitidos ao vivo, através da TV Facate. Ali, através do Facebook da Facate, a TV Facate, através dos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. Contando com o apoio dos coordenadores do curso de publicidade, propaganda e jornalismo, do professor Roberto Kawasaki, que é o gestor acadêmico lá da faculdade. E também lá o professor Rogério, que está coordenando todo esse trabalho. E muito do apoio também do professor Eduardo, que é o nosso gestor financeiro. Então, a Facate está realmente nos ajudando e nos apoiando muito nessa questão. Porque ali também, jogadores das universidades vêm falando que eles acompanham quais foram os erros, depois porque fica ali o jogo registrado. E é legal que tem até comentarista, né? Tem comentarista. Eu não podia ir no... E eu estava vendo. Eles estão fazendo um trabalho fantástico. Muito legal, muito legal mesmo. Uma transmissão excelente, a imagem muito boa e estão fazendo um trabalho fantástico. Quem não entrou em campo na quadra, está fazendo um trabalho fantástico. Exatamente, exatamente. Mas é legal. Isso é bacana da gente ver essa interação com redes sociais hoje. É importante. Ajudando aí a expandir o evento, né? Assim, bacana. Gente, a gente passou tão rápido já no final do programa. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais aqui, começando pelo Catalan, depois o Candé e, por último, aqui, nosso vereador Tiago. Obrigado, Tiago, pelo espaço. Gostaria aqui de agradecer muito ao nosso vereador Tiago Matias, que sempre nos apoia. A gente conversa muito sobre alguns projetos, algumas ideias. Temos muitas coisas boas e novas que nós vamos trazer aí para a nossa cidade, através do mandato dele. E tenho certeza que realmente a gente vai conseguir realizar. Ao Candé, que está nos apoiando muito. Ao Marquinho também, do esporte, que está dando essa força para a gente. Ao nosso patrocinador, esquecendo, a gente está com bastante parceria privada. Graças a eles a gente está conseguindo realizar os jogos fantásticos da maneira que nós estamos realizando. Tá certo. Obrigado, viu, Catalan. E sucesso aí, vida longa e o Jatú. Pô. O Xander. Queria agradecer, Tiago, a você, TV Câmara. Muito obrigado mesmo. O vereador Tiago Matias sempre aí encaminhando os projetos da juventude para a gente, está desenvolvendo. Queria agradecer ao nosso prefeito, ao nosso vice também. E dizer que a Secretaria está de portas abertas. A quem quiser passar lá, conversar com a gente, nós temos interesse em sempre ajudar. A Secretaria da Juventude foi criada para atender os jovens. Então, nós estamos lá de porta aberta para ajudar a quem quiser lá. Obrigado, Tatiana. Tá, Joia. Obrigado mais uma vez também, Candé. E aí, Tiago, também mais uma vez obrigado e parabéns. A gente fica feliz em ver fruto desse trabalho aí, que passou pela Câmara Municipal e a gente vendo hoje o sucesso que está sendo o Jatú. É isso aí, Tiago. É isso aí que vale a pena. Esses frutos sendo colhidos, né? A nossa ideia lá atrás, dando frutos agora para a população, sobretudo para os jovens. Às vezes eu nem apareço nas coisas, que nem teve a abertura, não estava lá presente. Então, eu não sou aquele político, ah, eu quero estar lá porque eu quero aparecer. Não, eu quero ajudar, contribuir. Eu quero fazer as coisas darem certo. Eu quero fazer de Tupã um lugar melhor para todos. A gente tem filhos, a gente tem que pensar nos nossos filhos. Então, a gente tem que deixar uma cidade melhor para todos. E isso aí é uma sementes que a gente vai jogando e a gente vai colhendo frutos. Então, eu queria agradecer a confiança do nosso presidente do Jatú, o Catalan, que faz um grande trabalho. Nível de esporte, nível social. Parabéns, Catalan. Sempre estamos conversando com ideias para Tupã. Parabenizar o Candé, também agradecer pelo trabalho. Sempre se dedicando muito na Secretaria de Juventude. Uma secretaria que, ele disse, de portas abertas para todos, todos os vereadores, para toda a população. Sobretudo, é para trabalhar para os jovens. Temos várias ideias, vários projetos que a gente quer tirar do papel. E a gente conta muito com o apoio do nosso prefeito, Ricardo. Agradecer aqui o empenho para estar realizando o Jatú, também do secretário de esporte. Parabenizar a equipe da Secretaria de Juventude, através da Michele e do Menezes, também, que fazem um grande trabalho. Agradecer a sua presença também, Thiago, aqui, sempre comandando a nossa mesa aqui. Eu vou aparecer mais vezes. Isso sim. E eu deixo o nosso mandato à disposição. Agradeço a confiança sempre da população. Confiança que os jovens têm no nosso trabalho. E coloco o nosso mandato à disposição. Ou eu, o Dorf, meu assessor aqui também. Outro trabalhador que sempre... E é duro me aguentar, o Dorf me aguentar. Agradecer o Denival aí. Ao nosso grande amigo aqui também. O Adilson está ajudando aí. Jogador de tênis de mesa. É, jogador, vários talentos. Eu sou um excelente goleiro, viu? Eu não sei se vocês viram lá no dia que teve o jogo da Câmara da Prefeitura, mas eu sou um excelente goleiro também. Estou meio fora de forma, mas pretendo voltar a praticar esporte que dá vontade de ver esse pessoal jogando. Mas eu coloco o nosso mandato à disposição da população, dos jovens. Quem quer que precise, pode contar com o vereador Tiago Matias. Obrigado. Certo. Mais uma vez, obrigado, Tiago. Obrigado, Candel, Catalã. E parabéns para vocês aí pelo sucesso do Jatul. E que, como eu disse, vida longa a Jatul. Que não pare, que continue esse trabalho. E possa evoluir cada vez mais. Porque quem ganha com isso é a nossa cidade. A gente também agradece você aí de casa, que acompanha a programação da TV Câmara. Um canal a serviço da população. Até mais. E aí Obrigado.